Adonai Clamo a ti, abapai Preciso tanto viver Dias melhores dentro do teu querer E haver, acima de tudo ele é Ninguém poderá impedir O seu agir quando ele quer Elohim, tudo criou para nós Pinto o mar sem pincel Sustenta as estrelas no céu Oh, Deus conosco 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 Emanuel Deixando sua glória se fez homem a vitro em nós Morrer naquela cruz foi o castigo que nos trouxe a paz Ele é, ele é Emanuel Deixando sua glória se fez homem a vitro em nós Morrer naquela cruz foi o castigo que nos trouxe a paz Ele é, ele é Emanuel Emanuel Oh, Deus conosco Oh, Deus conosco Oh, Deus conosco Emanuel Oh, Deus conosco Oh, Deus conosco Oh, Deus conosco Oh, Deus conosco Emanuel Emanuel Oh, Deus conosco Emanuel 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 Adonai, como a tia, papai Preciso tanto viver dias melhores dentro do teu querer Aplausos